Lúmino e iluminação. Mais uma vez eu estou aqui nessa loja fabulosa e ao meu lado eu tenho a Cláudia, essa pessoa literalmente iluminada, que hoje vai falar sobre diversas tendências e novidades da Expolux, que foi uma feira que aconteceu recentemente, né Cláudia? E você traz muitas novidades aqui para Lúmino desta feira. Pois é Bruna, então aconteceu a 14ª Expolux, que no nosso segmento de iluminação, a nível de Brasil, é o melhor evento que tem, né? Então todos os lojistas, todo mundo que trabalha com iluminação realmente estava lá. A feira estava maravilhosa, a gente então foi até lá ver as tendências do que está trazendo para nós agora no nosso segmento, né? Então assim, muito cristal, te nobrece qualquer ambiente, só que assim, o cristal, ou você ama ou você odeia. Eu amo, acho lindo, maravilhoso, né? E a feira estava maravilhosa, muito cristal, numa situação, os clássicos eternos, os lustres, né? Mas também numa situação inovadora, até vão chegar várias peças com design bem diferente, né? Esse pessoal mais jovem que quer o cristal, mas não quer naquela linha tradicional de lustre. A outra situação são as gaiolas, né? Gaiolas com cristal, como a gente pode ver, né? Tem vários modelos, quadradas, redondas, com cristal, sem cristal. É uma situação muito bonita. Muita lâmina de madeira, coisas finas, leves, suaves, que deixam o ambiente muito agradável, né? E LED veio pra ficar, gente. Não adianta a gente querer fugir dessa situação, porque é por aí. A gente fala em questão, relação custo-benefício, né? Então a gente vai ter que ler, se aprofundar e com o tempo todos nós vamos ter que trocar em nossas residências, estabelecimentos comerciais, pra gente estar ajudando o nosso planeta com a questão consumo energia. E Bruna, sim, ó, gostaria de convidar todo o pessoal que está assistindo a gente, né? Nos próximos dias vão estar chegando peças maravilhosas, bem diferentes, que a gente adquiriu lá na nossa feira também. Então venham, cada instante vão estar chegando peças novas. Estamos esperando todos vocês. Venham pra Lúmina. Com certeza, vale muito a pena. E vale a pena também você vir pessoalmente conferir todas essas tendências aqui na Lúmino e Iluminação. Afinal de contas, pensou em iluminar, pensou em Lúmino e Iluminação.